Yeah Montenegas dizem que Que o swag ta na roupa Mas é mentira Uma swag nasceu comigo desde puto E a culpa é da minha mãe Porque eu não sou culpado Você é portador de tanto shine Que deixa todo people my like Dizem que eu sou convencido A culpa é da minha mãe Que eu tenho muito swag A culpa é da minha mãe Miga eu não sou culpado A culpa é da minha mãe Por me ter nascido assim Com fresh shine Canto está na todos os dias Cenas tão atrás de mim A culpa é da minha mãe Eu não sou culpado A culpa é da minha mãe Por me ter nascido assim Com fresh shine Sempre fresh todos os dias da semana A culpa não é minha É da dona Cristiana Por me ter nascido assim Bom stana Eu não sou Adão Então nenhuma Eva me engana Fresh cool O puto agora está sério Eu estou tão fly Vou morrer de acidente aéreo Damas ficam loucas Sempre que eu apareço Deixo niggas no verso Correm disperso Porque eu lanço fogo em cada verso Dizem que eu não presto Sou diferente do resto Estou a tentar ser honesto Sem protesto Puto fresco merece o respeito Tu Eu não tenho culpa Se me nasceram assim Por isso é que as vossas damas Não tiram os olhos de mim Nigga como eu Só existe um E eu teria swag Nigga Mesmo que eu andasse num Dizem veste em bue Charme não está no calção Essas niggas têm bue de boca Tipo fogão Dizem que eu sou convencido A culpa é da minha mãe Eu tenho um bue de swag A culpa é da minha mãe Nigga eu não sou culpado A culpa é da minha mãe Por me ter nascido assim Com pressão Se a tu está na dor dos dias A culpa é da minha mãe Cê não estão atrás de mim A culpa é da minha mãe Eu não sou culpado A culpa é da minha mãe Por me ter nascido assim Com pressão A culpa não é minha É de quem me nasceu Elas me acham estrela E eu nem vivo no céu Nigga vivem do passado Tipo museu Vosso rap é Michael Jackson Fafafafafala céu Ser igual a ti Desculpa não consigo Pus reiras eu tenho bue de saldo Mas não ligo Balling Balling Alistar na perna Tá mais atrás de mim Centenas Detesto latonas Adoro morenas Eu só faço que curto Tipo blog do Senas O meu swag Não tem nada a ver com roupa Olha bem pra mim Olha bem pra minha tropa Perante a mim a tua presença é pouca Vocês estão todos misturados Tipo sopa Correm tanto mas estão no mesmo lugar Nigga nesse jogo Eu to cansado de ganhar Dile A.k.a. o cadastro Dizem que eu sou convencido Quercas Turma A.k.a. não é minha Ano Eu tenho dano A culpa é da minha mãe por tudo Ele é a culpada de tudo A culpa é da minha mãe Eu não pedi pra nascer e ela é é é Ela nasceu um nigga com bloodshy E agora está mais tarde atrás de mim Os niggas se incomodam comigo A culpa é da minha mãe Eu não pedi pra nascer como eu já vos disse A culpa é da minha mãe Mãe tu és a culpada de tudo Basta que assumiu o barulho Mãe in the music business 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 Business